Vamos então para a segunda parte dos mini-torneios aqui, dessa vez dos God Layer System. Temos aqui quatro God Layers, que é o Tornado Wyvern, o Killer Death Scyther, o Outer Chronos e o Legend Spriggan. Vamos ver como eles vão se sair na Arena Dynamite Battle, porque essa é a proposta dos mini-torneios, afinal de contas verificar a performance desses Beyblades numa arena diferente. A primeira batalha vai ser entre o Tornado Wyvern e o Killer Death Scyther. Vamos ver como o Hunter se comporta nessa Arena. O Killer Death Scyther parte para a investida e dá bons golpes em cima do Wyvern. O Wyvern desvia muito bem, ele tem uma defesa excelente. E aí o Atomic vai fazer o trabalho de vencer na resistência com tranquilidade, ajudado pelo Glaive. 1x0. Ok, o Wyvern vai para cima primeiro, Death Scyther dá uma mergulhada, mas não acha ninguém ali no centro da Arena. E agora, a movimentação do Atomic ajuda bastante o Wyvern a se esquivar de vários ataques. E mais uma vez, na resistência, é do Wyvern, não tem como, 2x0. O Wyvern circula bastante no começo da batalha, Death Scyther está ali na borda e logo mergulha. Bom impacto inicial, mas ele não conseguiu força o suficiente, afinal de contas a defesa do Wyvern é muito forte. E aí o Death Scyther perde na resistência, mais uma vez, quase, quase o Wyvern e Claude, mas ele é o vencedor da primeira batalha. Os próximos a se enfrentarem são Legend Spriggan e Alter Cronos. Eu vou deixar o Spriggan girando à direita e o Cronos vai estar no modo de resistência. Ok, o Spriggan vai para a ofensiva direto e assume o centro da Arena, empurrando o Cronos para longe. O Cronos dá aí a sua revanche, mas temos um burst muito fácil. Está aí, 2x0 para o Cronos, que é um Beyblade muito surpreendente, cara. Na época ele era muito forte. Beleza, agora o Spriggan está girando à esquerda e o Cronos no modo de ataque. O Spriggan vai direto com mais um burst. Legend Spriggan era muito fácil de eclodir e a defesa do Cronos é muito boa, cara. Então está aí, Alter Cronos é o vencedor dessa batalha. Portanto, a final vai ser entre Tornado Wyvern e Alter Cronos, que eu vou deixar no modo de ataque para ver como ele vai se sair contra o Wyvern. O Cronos mergulha, dá um bom impacto, quase manda o Wyvern para fora. Continua circulando bastante, vamos ver como ele vai se sair. Será que a defesa do Wyvern vai aguentar aí? Alter Cronos costuma ser muito bom também no equilíbrio, mas dessa vez é do Wyvern. Dessa vez o Alter Cronos está no modo desequilibrado do Layer e no modo de resistência no Driver. Vamos ver como ele se sai. Boa, movimentação inicial, quase um overfinish de novo. Alter Cronos está ameaçando esse overfinish há muito tempo já. E ele desequilibra bastante, mas não tem como. Olha o Atomic e o Glaive do Wyvern fazendo toda a diferença, 2 a 0. Alter Cronos continua com o modo desequilibrado do Layer, mas dessa vez no modo de ataque do Driver. Vamos ver como ele se sai. Boa, movimentação inicial, mas a arena é bem grande, os Beyblades não se encontram até esse momento. Mais uma vez o Wyvern consegue absorver muito bem esses impactos, ele não se abala e vence facilmente do Cronos. Cara, embora esses outros Beyblades sejam muito bons, Tornado Wyvern foi simplesmente excelente. Para a época, inclusive, ele era o counter para o Drainfathner. Exatamente porque ele tem esse disco de giro livre aqui que é maravilhoso para defesa. Mas é isso, eu espero que você tenha curtido esse vídeo. Não esquece de deixar um gostei aí e até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus